Madalena Ae, Xilawini, Xassara, Macuabu, Cuyamupuxa, Cuvavata, Cuvavama, Mentiro. Devido à pandemia da Covid-19, o governo moçambicano decretou o estado de emergência, sendo uma das medidas o encerramento de escolas e implementação de aulas lecionadas através de rádio, televisão e plataformas digitais. Mas estas aulas excluem crianças das zonas rurais, como a do povoado de Curmana, no posto administrativo de Sábia, em Moamba, na província de Maputo. Mielete Iliote e Nélio Daniel são alguns exemplos. Sabes por que não vais à escola? Sim. Por quê? Por causa de coronavírus. Tens estudado? Não. Sabes por que não vais à escola? Sim. Por quê? Por causa de coronavírus. Tens estudado? Não. Falta de corrente elétrica impossibilita estas crianças de acompanharem as aulas lecionadas na televisão. Neste período de pandemia, não acompanho informações porque não temos televisor, nem rádio, nem energia. Temos televisor e rádio, mas por falta de corrente elétrica, muita informação passa despercebida. Há um grupinho de amigas delas que têm estudado em conjunto. Eles vêm para aqui e estudam em conjunto, na base dos livros que têm. Têm usado uma parede como quadro. Ficam a estudar um número considerável de crianças. Ela é que é líder. Eva Masiv e Elton Abinérium, de 11 e 14 anos de idade, respectivamente, são crianças com deficiência psicosocial. Seus encarregados falam das dificuldades que eles enfrentam com o modelo de aulas adaptado devido à pandemia. Vai à escola, mas reprova muito. Não sei se é por causa de problema de vista. Não percebo nada do que fazem. Não acredito que estudam. Nem todas as crianças têm televisor aqui. Alguns com televisor podem sim estudar. E os que não têm televisor, como vão fazer? Não acompanha nada. É uma pessoa com deficiência psicosocial. Por isso, é difícil acompanhar as aulas. Francisco Martini, diretor da Escola Primária Completa de Chavane, diz que neste período de Covid-19, poucas crianças acompanham as aulas através de televisão. Pois, segundo ele, cor humana não tem sinal de rádio e poucos pais entendem das TICs. Infelizmente, aqui onde nós nos encontramos é uma minoria que tem acesso à televisão. Mas, dessa minoria que tem acesso à televisão, toda ela envolve-se em atividades de acompanhar a programação da televisão, que é para saber o dia e a hora em que vão ser lecionadas determinado tipo de aula para um certo nível de ensino. Esses povos que têm acesso à televisão acompanham. Seria também oportuno falar das aulas via rádio, mas, infelizmente, a nossa rádio comunitária daqui do distrito de Moamba, o seu rádio não chega aqui, a cor humana não chega. Portanto, recorrendo a outras plataformas digitais, igualmente, são poucos pais também carregados de alunos que dominam as tecnologias de informação e comunicação. Por causa disso, há esta dificuldade, há esta limitante aqui. Matinho explica as alternativas neste período da Covid-19. A Covid-19 é um desafio, é uma pandemia que afeta não só a nossa escola, como todo o mundo, e, particularmente, a nossa escola. Estamos a funcionar de uma forma condicionada, portanto, disponibilizando as fichas aos pais encarregados de educação. Os alunos são verdadeiros de vir à escola, os pais é que devem vir. Nós, como escola, não tendo condições para fotocopiar e depois disponibilizá-las a título gratuito, o desejo seria esse, mas não tendo condições, nós disponibilizamos as fichas para que o encarregado possa levá-las e ir a um centro de cópias, onde faz a fotocópia, depois fornece ao seu educando para o efeito de resolução dos exercícios propostos. A outra modalidade consiste em o encarregado aproximar-se até aqui na Secretaria da Escola e onde vai ser facultado um exemplar dessa ficha, ele pode optar por transcrever. A Escola Primária Completa de Xanfane tem 780 alunos e liciona da primeira à oitava classe.